oi gente aqui estamos para mais um vídeo já aqui trazendo para vocês um vídeo de murder mystery 2 é e mais dois mais dois jogos de secreto que vocês não pode saber olha eu vou começar aqui o pvp gente as regras são simples não pode avançar só pode lançar e é isso meu deus minha faca na minha cabeça meu deus foi no chão eu vou tirar uma faca no chão meu deus do meu lado ouvindo vai pela cozinha tá ovinha agora foi pelo corredor oi meu deus se chegar 10 segundos você obrigatoriamente é é tem que avançar ovinha não eu não queria ter que fazer isso ovinha mas eu vou ter que esperar droga 14 e 13 12 11 10 segundos ai ferrou ele vai avançar sem pular avançar sem lançar né oi 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 vini é eu também achei ela só queria ela porque se você for ver aqui na estátua o dom do jogo está segurando ela oi 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 É porque eu não sei por que eu tenho medo, é porque sei lá, é porque pular parece que é mais chato, eu não quero andar, sei lá, eu tenho medo. Entendi. Opa! Bom, o Vini, para de pular, cururu! Eu só dei dois porrinhos, só dei dois porrinhos. Você disse só deu, né? Só. Eu só dei dois porrinhos, porque eu só cheguei lá pulando, porque eu só pensei que você já estava me esperando e lançando a faca, o mirando. O Vini, essa faca cobre parece muito amarelo? Não, para mim parece marrom. Isso é óbvio, é como a faca... Sim, se eu não fazer enquete de... Eu acho que essa faca é mais amarelo que marrom. Só uma marrom, ela é de lavada. Noi. Vini, não pode pular, se lembra. Eu só tenho medo também, não sei porquê. Peraí, deixa aqui. Deixa aí. Eu fico pulando, porque você fica prevendo. Pô. Droga, Tim. Ah! Eu estava fora da primeira pessoa. Eu tinha que ficar fora da primeira pessoa. Não. Ah, não. Ah, não. Ah. Peraí, gente, já volto. Pronto, gente, saíram do server. Mas deu um jeito. Não é verdade. Entendeu? Peraí, gente, foi ruim de não tirar todo mundo do server. Só deixar eu, porque senão as pessoas poderiam... Ô, Vini, eu boto na configuração rápida, que é botar todos os meus amigos do Roblox. Peraí, vai partir. Parece. Vai vindo aonde. Ah, que susto. Que susto. Peraí, eu pensei que você ia me matar de costas. Não, não dá de menos. Nem o fato da primeira pessoa. Ó, Vini, eu fico de primeira pessoa, porque eu uso minha respiração. Nossa. O Rick, eu vou falar da primeira pessoa, eu tô barulho. Nossa, eu não gosto de jogar sem cena na primeira pessoa. Peraí, deixa eu querer. Peraí, eu tô com medo. Meu Deus. Ô, gente, para vocês não acharem que eu sou noob. Tenho um gilete. Tá. E eu também. Eu levo 53. Eu comecei a jogar esse jogo desde 2015. Isso aqui é uma coisa de viciante. Eu cheguei muito bem. Eu morro do Mystery 2. Jogo em Roblox agora. Eu cheguei muito bom. Qual é isso que eu chego? Foi o primeiro jogo que eu joguei no Roblox. Tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ô, gente. Faz uma coisa nos comentários se a voz de Vini tá legal, viu? Se tiver, eu gravo do jeito que tá, tá bom? O auto de Vini, né? Ele tá no meu celular aqui. Meu Deus. Deixa de pular, Cururu. Já pode pular algumas vezes. Sério? É tapa olho azul. Eu acertei. Eu acertei. Nossa. Passou de ração em mim. Joga, joga, joga. Nossa. Ai, não. Ai. Pão. Zero. Vai tá deixando aqui um milhão de likes. É que você não consegue. É que você não tem poucos vídeos, vai deixar um like. Obrigado, viu? Ai. Qual o amigo não faz pelo melhor amigo? Que? Entendi. Vamos lá, gente. Vamos mudar de jogo agora. Comecei o vídeo de novo. Vou lá. Eu vou mudar. Eu tô acostumada no meu computador. Não sei. Não sei. Eu vou mudar. Eu vou mudar de jogo agora. Eu vou mudar de jogo. Eu vou mudar de jogo. agora você entendeu oi ouvindo tá jogando a usar no segundo final aí o cara o cara fugindo é lá seis estrelas é falando assim novo zoro esse cara eu pô eu me matei de mim não não velho o seu nome de seu novo zoro oito pontos tá vinha agora você escolhe o a música que eu escolhi o mapa vai eu não sei como você foi né deixa eu ver aqui uma coisa que eu acho mais top do jogo né Ghostweep remix nossa essa música eu reclamo de você viu ai só que me faltava mas tudo bem e aí eu vou te dizer novo zoro ninguém tem gente de você mas vinha eu já vinha de você não é vinha eu nem tô olhando tô muito atento depois dessa música velho eu vou botar a música hip dedo viu é vou botar não vou botar eu vou botar a é a bobalice aqui é remix eu vou quebrar a gente vai quebrar os dedos mas tudo bem a música dura oito minutos se não me engano não é né 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 é e meu Deus vou também Ouvindo, eu já fiz aquela música duas vezes Desculpe, eu não quebrei as mãos Sério, você sobe Não, deixa eles pra lá Se ele roubar é só reiniciar Não, você ganhou Ouvindo, você quer dizer nome de exibição Porque pra mudar o nome do Roblox Verdadeiro tem que ser mil Robux Vinicius é daqui, corre Corre, você entrou, reinicia, reinicia, reinicia Renicia, reinicia, reinicia Agora Agora deixa eles irem Vem aqui em cima Vini, aqui ó, nesse lugar escondidor Esse aqui ó, esse aqui é esse, não vão vir Não Meu Deus Vini, reinicia, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Esse lugar, eles não vão pensar Vem pra cá Entrou? Continua Aqui ó Não, não pra cá não Não, sai daí, reinicia Não, não é esse lugar Vini, é outro É outro Aqui ó, Vini Vem pra cá Aqui Aqui ó, me segue Pra cá Pra cá Pra cá Pronto Ah, você já pegou Não Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Velho, que chate Não, deixa, deixa Vamo Deixa eu ver Deixa aqui Vini Antes que o Bacon pegue Tá 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 bom Não, Vini Você bota no mapa Que eu boto na 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 Sério Eu vou botar essa mão Porque eu amo ela Essa aqui também é a rede de dedos, Vini Essa aqui tem bastante tempo É Você É É Um adulto Vem Eu tô travando Ah Não Por que Pedro fez isso? Né? Ô Vini, eu falo qualquer pessoa. Eu falo até Pedro, mas depois você não conseguiu mais falar. Né? Toma bacon. Né? 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 Gente, se pra vocês o volume estiver muito alto, eu coloquei no volume mais baixo, tá? Ovinha, a baixa em relíquio é muito boa, velho. Ovinha, eu queria botar! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou solar os ouros! Ovinha! Gente, olha, meu nome é solador de trick! Esse é meu nome! Meu novo nome! Meu nome é solador de trick! Pronto! Vini, vamos para o próximo jogo, vamos lá? Vamos lá! Vini, 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 vamos lá!